Olá amigos da cutelaria, do montanhismo e também das artes marciais Sejam todos muito bem-vindos Dando continuidade às nossas constantes avaliações de itens de cutelaria E outros acessórios igualmente interessantes Hoje nós vamos ver uma faca até então inédita em nossos vídeos Que é a Condor Rotam Trata-se de uma faca utilitária De excelente custo-benefício e boa portabilidade Vamos ver aqui Ela é feita de aço 1075 Que é um aço carbono bastante resistente Comumente utilizado em lâminas Ele tem esse acabamento preto Epóxi Um cabo com uma empunhadura que dá alguma segurança Devido a esse final, pomo final Furo pro leniarde Um dorso relativamente espesso, cerca de 5 milímetros Ela acompanha a bainha de couro Do tipo saco Com o passador pra cinto Uma faca de aço 1075 Bem acabada Um bom peso Um bom utilitário Uma boa faca pra campo Ou até com uma faca tática Você encontra toda a linha Condor E as melhores facas do mundo Facas, canivetes, espadas, facões Tudo relacionado à cutelaria Na Silveira Nives É www.silveranaives.net Siga-nos também no Facebook Que é facebook.com.br Silveira Nives E no Twitter Twitter.com.br Silveira Nives Cadastre-se em nosso website E fique ligado Temos sempre promoções Sorteios E notícias pra você Que gosta da cutelaria E gosta de equipamentos de alta qualidade www.silveranaives.net